Oi gente, Ateliê Rosa Matos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui também está tudo bem, graças a Deus. E nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês aí a minha pequena produção do dia. Eu fiz uma live aí mais cedo com vocês, né? Quem me acompanhou ao vivo, viu que eu comecei aí a fazer essas três peças, tá? Aqui são exatamente sete horas da noite, tá? Então, eu estou mostrando pra vocês aqui que eu estou finalizando aqui a minha produção iniciada em live, tá gente? Hoje é 23 de abril, tá? 2021 e são exatamente sete horas da noite, 19 horas, tá? Horário Manaus, tá gente? Então, aqui eu comecei a fazer com vocês três suplá, fiz aqui, ó, três base de duas carreirinhas na cor preto, tá? Isso eu fiz em live, quem me acompanhou vai lembrar. Se você não assistiu, assiste a live, tá? Que está aí no canal já. Se não tiver, você assiste quando entrar, porque geralmente a minha live entra só à noite, né? Assim, tipo 10h30, entre 10h30 e 11h, tá gente? E aí eu fiz aqui três carreirinhas na cor azul, mais claro, tá? Nas três bases, nos três suplá que eu comecei aí com vocês. E daí eu iniciei três carreiras, né? No suplá, tá? É, que eu tinha começado na live inicialmente, né? Então, fiz aqui três carreiras e finalizei a live aí mostrando pra vocês essa parte, que no caso ficou assim, ó, desse jeito. E mostrei os dois suplá só com essa parte do preto e com o azul mais claro, tá bom? E aí, fiquei mostrando pras meninas no grupo, quando eu fiz aí o segundo suplá, que eu fiz a base branca e o terceiro suplá, tá? Ainda não mostrei pra elas que eu tô finalizando, né? Porque eu resolvi fazer aqui um vlog de produção pra mostrar pra vocês, pra todas vocês, né? Pra todos vocês que vão assistir esse vídeo, tá? Então, aqui, ó, já fiz um, tá? Completo. Não tem arremate, tá, gente? Ó, não tem arremate, porque eu vou arrematar tudo de uma vez assim que eu finalizar. Se eu não fizer hoje, eu vou fazer amanhã cedo, tá? Eu vou finalizar e vou mostrar pra vocês, eu não sei se ainda hoje, porque são sete horas da noite, eu parei pra fazer, né, na hora que finalizou a live, parei pra fazer um lanche pro meu neto, uma pipoca, um suco, enfim. E o meu esposo chegou, fui tomar café com ele também, e aí eu resolvi continuar fazendo aí a finalização dos meus, é, dos meus suplá, tá bom? Então, vou finalizar e já volto aí mostrando pra vocês, falta somente aqui a última carreira das correntinhas, onde eu coloco três correntinhas e um ponto baixo, e depois eu entro aqui com esse bico de acabamento, que eu faço um ponto baixo e oito pontos altos dentro da argolinha que eu tô fazendo. E aí eu finalizo esse e já pego esse pra, pra realmente finalizar aí esse vlog de produção, tá? E deixa eu mostrar pra vocês os oito suplá que, é, eu vendi, pra vocês verem, tá? Que eu não peguei, é, nenhum pronto pra mostrar, até porque tá cheio de pontinha pendurada aí, né, gente? Vamos ver? Ó, aqui tem um, aqui tem dois, e aqui tem três, e aqui tem cinco. Um, dois, três, quatro e cinco. Cinco suplá, que eu vou, é, refazer essa embalagem, né, porque eu levei pra vender, né, gente? Aí ficou assim, ó, as meninas abrem pra ver como é que é, né, que tá, como é que é o tamanho, enfim. Só que aqui eu vendi pra uma só pessoa, né, e aí ela quis os oito suplá, porém, três suplá desses oito que eu vendi aqui são diferentes, tá, gente? Olha, esse daqui, esse azul é diferente desse azul aqui, tá? Não dá pra ver aí na, no vídeo, mas esse azul é mais fechado, que é o azul bique da Apolo, da Círculo. E esse aqui é o azul royal do Euro Roma, tá? Que eu decidi fazer aí, então, os três suplá pra compor o jogo, né, de oito suplá. Por quê, gente? A pessoa comprou, e eu não acho justo eu vender, eu sabendo que é diferente as cores. Tá aí, ó, agora você vê, ó, tá vendo? Esse daqui, esse daqui, ó, esse azul, deixa eu afastar assim, esse azul é o mesmo desse, e esse daqui é o mesmo desse, porque acabou, né, eu consegui fazer aí dois suplá, que é esse daqui, ó, deixa eu tirar do saco. Eu consegui fazer dois suplá com o azul bique, e mais essa parte aqui, ó, porém, o bico de acabamento ficou com o azul do Euro Roma. Eu fiz assim mesmo pra finalizar e tirar foto, coloquei no Instagram, coloquei nos status do meu WhatsApp, e eu vendi esse kit. Então, com a venda do kit já pronto, eu estou providenciando os três suplá na cor certa, tá? Que são esses daqui, ó, que eu tô finalizando agora e vou trazer pra vocês no finalzinho aí do vlog. Tá bom, gente? Então, é isso. Então, esse daqui eu vou ficar, né, pra mim vender pra uma outra pessoa, aqui um kit de dois, e esse daqui vai ficar como modelo, tá? Vai ficar pra mim, pro meu uso, pra mim colocar aí o meu café, que às vezes eu gosto de postar foto, né, gente? Ou quando eu comprar o Apolo, porque eu não tenho, né, o Apolo azul, ou eu faço melhor, né, minha gente? Eu vou desmanchar essa parte, tá? Vou desmanchar essa parte, e vou fazer o azul com esse azul royal do Euro Roma, que é essa cor aqui, ó, tá? E aí, eu faço mais uma base, colocando duas carreiras na cor preta, três azul claro e três brancos, e faço mais um. Então, eu fico aí com dois kits de suplá, né, com cores diferentes do azul, tá bom, minha gente? E é isso. Nada se perde, né? O crochê é assim, nada se perde, nada se cria, mas tudo se transforma, e tudo se reinventa e tudo se recria, né, gente? Então, é isso. Eu vou finalizar e já volto aí com vocês mostrando os meus oito suplá pronto, mais três, né? Então, eu vou ter que aparecer aí com vocês com onze suplá prontos, tá, minha gente? Ó, cinco, vamos contar de novo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze, tá? Então, na verdade, no final, no final, se eu resolver fazer isso aqui que eu falei pra vocês, de desmanchar e fazer uma outra base, eu vou ficar com doze. Eu vou fazer, mas não nesse vlog. Aí, depois, quando eu fizer, eu mostro pra vocês também se eu fiz ou não, tá bom? Então, aqui, eu vou finalizar e já volto mostrando pra vocês se eu conseguir ou não. A hora que eu for terminar, eu vou mostrar pra vocês também. Já passou aí cinco minutos eu falando, olha aí, gente, sete e cinco. Então, bora lá. Eu vou finalizar e já volto aí com vocês. Na verdade, já passou oito, porque eu tô vendo aqui no celular que passou oito minutos. Não sei como, mas deixa eu ver aqui, gente. É, verdade. Não é sete e cinco, não, minha gente. É sete e dez. Então, é isso. Deixa eu cuidar e já volto. Oi, gente. Voltando aqui pra mostrar pra vocês a finalização dessa produção, né? Dessa mini produção de três suplá olho grego, tá, gente? São exatamente oito e trinta e três, né? Quase oito e trinta e cinco da noite, tá, minha gente? Então, eu finalizei aí os três suplá, não arrematei, tá? Ó, esse suplá, ele fica com cento e vinte e duas gramas. Em média, fica aí de trinta e quatro centímetros, tá, gente? Na verdade, eu vou fazer um pacote com quatro e outro pacote com quatro pra entregar aí a minha cliente, né? Então, aqui tem cinco mais três que eu terminei de fazer, oito, tá? E esses daqui são os três que eu falei pra vocês que tá dando diferença, né, de cores, tá? Então, é isso, gente. Eu espero muito. Esse daqui, ó, deixa eu finalizar aqui. Esse que eu vou desmanchar. Não, é esse. Olha, ele é tão parecido quase a cor, mas dá pra ver que tem uma diferença, viu, gente? Talvez eu desmanche, talvez não. Talvez eu fique com esse aqui pra mim como um modelo mesmo e eu vou ficar somente aqui com duas, é... Com dois suplá de pronta entrega no ouro grego, do ouro grego, tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, comenta e compartilha. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos. Fiquem com Deus. Tenham aí uma excelente noite, tá? Fiquem com Deus. Beijos. Beijos.